Pessoal, estou aqui com o subtenente Evandro, que é o nosso coordenador da Defesa Civil, e a gente está aqui na rua Doutor Neireu Ramos, onde aconteceu o deslizamento de terra nas margens do Rio Itajaí-Açú hoje de manhã. A gente vai ter que tomar uma decisão bastante importante, que vai causar um certo transtorno para a nossa comunidade, mas é por questão de segurança. A partir das 19 horas do dia de hoje, nós vamos interditar por completo a ligação Gaspar Blumenau pela rua Doutor Neireu Ramos e eu, Filóquio Nunes Pires. Isso porque o setor de engenharia da Secretaria de Obras, juntamente com o secretário Cleberton, que é o secretário de Planejamento, e o geólogo da Defesa Civil, chegaram a essa conclusão de que há risco de novos deslizamentos de terra nesse local. Então, é uma medida de segurança para evitar transtornos maiores, acidentes maiores, inclusive com relação a danos com as pessoas que estiverem transitando aqui. É isso, né, Júlio Tenente? Exatamente, prefeito. O local aqui sofreu um grande deslizamento, um solapamento da margem do rio, e, consequentemente, esse deslizamento, que ele continua, o processo erosivo, ele está tendo continuidade, e é visível pelas marcas no próprio asfalto, que o processo continua, e se não tomarmos essa providência de interditar por completo a via, a trepidação causada pela passagem dos veículos, certamente vai potencializar esse fator, e corremos o risco de termos aí um problema maior ainda, com o risco da vida das pessoas que aqui transitam. Então, isso justifica a interdição. É isso aí, pessoal. Gostaria de contar com o apoio de todos vocês, através das redes sociais, de a gente divulgar esse vídeo, né, com todos os amigos que a gente tenha contato, para essa informação chegar o mais breve possível a toda a nossa comunidade.